Agora, os condutores que forem flagrados cometendo infrações de trânsito vão ter penas mais severas. Uma nova legislação altera as punições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, vigente desde 1997. Entre as principais mudanças estão o aumento das multas a serem pagas e a pena maior em casos de crimes de trânsito. Além destes, outros nove artigos do CTB sofreram modificações. No caso de ultrapassagens, onde há uma manobra perigosa, o valor da penalidade aumentou 1.000%. A multa, que era de R$ 191,54, passou para R$ 1.915,40. Já para quem ultrapassar pelo acostamento, a multa teve um aumento de 650%. Agora, o valor cobrado pela imprudência é de R$ 957,70. As práticas de rachas, se forem flagradas, poderão terminar em pena de três anos de prisão para os motoristas, além da multa de R$ 1.915,40. O objetivo das mudanças é incentivar os motoristas a conduzirem os veículos de forma segura. Todas as modificações em vigor podem ser consultadas no site denatran.gov.br. Nas ruas de Montenegro, há aqueles que acham as mudanças abusivas, mas há quem discorde. E alteraram as multas meio abusivas demais, né? Porque qualquer coisinha é multa e multa e multa. Eu, para mim, acho que está certo isso. Vai acabar um pouco com a mortandade que está dando, né? A multa teria que ser cobrada, mas só que a gente tem que justificar essa multa também, né? Eu acho que vai diminuir, muito, muito. Vai diminuir. Vai diminuir os acidentes. Eu acho mais do que justo. Enquanto não dói no bolso do cidadão, a gente não para de cometer infração no trânsito. É ultrapassar de um local proibido, é andar acima do limite de velocidade, é estacionar em um local proibido. Enquanto não aumenta o limite da velocidade no trânsito, enquanto não aumenta o valor da multa, continua a gente cometendo infrações uma atrás da outra. E aí E aí E aí E aí